Chari, o problema não é comprar aqui não, o problema é entrar no seu país, entendeu? Olha para essa loja, gente, maravilhosa, olha. Então é isso, gente, olha. Ali só para atender quem reclama das coisas. Isso aqui é o paraíso de vocês aí, que gostam dessas coisas. Só que a gente compra no Walmart, aqui é só para vocês verem mesmo. Os preços do Walmart, ninguém bate, gente. Ninguém. Talvez o Amazon, né? Então, deixa eu ter que fugir um pouquinho dos polícias, que talvez eles vão me implicar comigo, né? Olha, só de cartilagem. É cartilagem que fala, gente? Sei lá, que chama Ink. Olha, 50 dólares, uma Canon, que é uma das melhores marcas. E tem de todo preço, né? É uma barata 50, é uma copiadora, wireless. Tem até umas bolsinhas. Tem aqui, o que é isso, gente? Olha que chique. Nem sei o que é isso. Uma pinta digital. Uma 3D. Nossa, muito chique, hein? Olha, não sei o que é isso. Os laptops. A Ana falou para mim ontem que é um Mac. Aqui é um, assim, mais profissional, né? Olha a variedade, gente. Tem esse paredão todo e aquele todo. Eu não vou muito lá perto dos rapazes, não, porque pode ser que eles intrigam com o meu vídeo. Mas já viu, né? Mas... Parece que tem um brasileiro trabalhando aqui. Olha. Vamos ver se tem, ó. Todas as marcas. Esse tá bonitinho e pequenininho. Com vocês que entendem de... O Xbox, o World Control. Depois vocês me perguntam o preço das coisas quando eu terminar. Nossa, esse tá fininho, olha. Bacana, hein? Esse é o Yoga 910. E... Dell. Dell é uma marca muito boa aqui também, gente. Agora, os iPhones. Vocês querem ver os iPhones? Esse não é os iPhones. É o Samsung. Parece que o Samsung não tá podendo nem entrar no avião mais, gente. 800 dólares o Samsung. Ah, vamos no Apple, né? Com certeza vocês vão gostar mais do Apple. Não é Apple, não, gente. É Apple mesmo. É um Apple Store. Vocês se gostam muito de falar de Apple. Olha que lindo. Esse não existe igual. Olha o tamanzinho desse. Fininho. É para o weirdo deles. É 1.600 dólares o de lá, né. Isso é... O preço é... R$ 999, depende do tamanho, de R$ 800 a R$ 1000, esse bonitinho aqui é R$ 750, de R$ 549, ó, aqui tá todos os preços, o Aquair P2, olha o preço gente, R$ 300, nem 2 dias de trabalho, o Mini é R$ 400, aqui é assim, sai uma coisa nova, aí é uma nota, aí passa um ano, já tá metade do preço, vou fechar aqui, só vocês não estão interessados, eu acho né, é enorme essa loja, vocês estão vendo, ai gente, vamos entrar aqui no cinema, aqui é outra coisa, ó, você senta aqui na cadeirinha, tá vendo, olha pra isso, quanto que é essa televisão, não, essa aqui ela é curvada, olha que trem mais lindo, uau, um cinema em casa, quanto que tá essa, deixa eu ver se tem preço aqui, esse aqui é para os aparelhos, nem sei gente, peraí, deve ter um preço aqui, não sei, ah tá, estou vendo o preço que vocês vão descobrir, olha como ela é fininha, maravilhosa, né, tem financiamento em 24 meses, olha, a curvada é R$ 1.000,00, e a maior é R$ 1.900,00, R$ 2.000,00 que a Sony é a melhor marca que tem aqui, né, e a maior de todas R$ 2.599,00, está em promoção, quando está vermelha, sem promoção, as advertised, quer dizer, como foi feita a propaganda, e sell significa promoção, e clearance também, normalmente quando está em clearance, você não pode nem devolver, R$ 2.299,00, essa grandona aqui, nunca vi essa marca, mas estão maravilhosas, né, eu adoro eletrônico, essa televisão eu nunca tinha visto não, ela é curvada para dentro, aqui no último, essa é a novela hispana, gente, se ver os moreninhos assim, vocês já sabem, olha que lindo, nevada, você vê assim, a nevezinha, só lá uma pontinha, ah, e esse aqui, ó, é um festival de balão que tem no verão, super legal, volta e meia morre um, mas festival é bacana, agora eu vou fechar aqui, vamos fazer um outro, follow me,